Olha a ideia dos deputados, querem criar o SUS da educação, o SNE, Sistema Nacional da Educação, que seria um SUS para educação. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Maltos, Dom Capistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, bicho. SUS da educação, não tem como funcionar isso. Qual que é a ideia da coisa? É o Sistema Nacional da Educação que eles querem criar. Por que o SUS existe? O SUS é justamente uma organização que engloba todos os hospitais públicos, centros de atendimento, tudo que é público na área da saúde é organizado pelo SUS. Qual que é a desculpa deles para isso? Tendo uma organização única para cuidar disso, eles podem fazer compras em conjunto, eles podem se organizar melhor, para ninguém estar atendendo um caso, colocando um hospital no lugar que já existe oferta de hospital, está privilegiando locais que faltam hospitais e coisa e tal. E assim nasceu o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é essa porcaria que tem aí. Que aí você tem aquelas licitações altamente maceteadas, que nego ganha muito dinheiro com isso. E aí pronto, fica a saúde sendo essa merda que é hoje, e aí fica o pessoal defendendo o SUS. Daqui a pouco você vai estar vendo esquerdista defendendo o SNE por aí. Bom, felizmente, essa proposta aqui está no começo ainda. Ela começou, passou pela Comissão de Educação, lá ela foi aprovada, mas ainda tem que passar pela Comissão de... Eu não sei o que é essa comissão aqui, CFT. E tem que passar depois pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois ainda tem que ir para o plenário para passar na Câmara, e depois tem que passar no Senado. Enfim, está no começo isso daqui, mas é aquele negócio, né? Começa assim mesmo, no começo. Está arriscado mais para frente, isso dá problema. Vamos entender por que existe esse problema, e por que essa solução é a pior possível, né? O problema existe porque a nossa Constituição é uma porcaria completa. Já falei isso várias vezes para vocês. É a coisa... Não apenas ela é socialista para caramba, como ela é mal escrita para caramba. Tem um monte de porcaria aqui. Uma das porcarias que tem aqui é o seguinte. A partir do artigo 22, ela começa a descrever quem pode fazer o quê entre União, Estado e Municípios. Então começa aqui. A União compete... Não, peraí, acho que é o 21 aqui que começa, na verdade. Isso, é o 21 que começa, o 22 já é a legislação. Compete a União manter relações com Estados estrangeiros, declarar guerra e paz, assegurar a defesa nacional, emitir moeda, pipipi, popopom, um monte de coisa aqui, que é a União que vai fazer. É o governo federal, Bolsonaro, que vai fazer essas coisas aqui. Artigo 22, legislação. Então, ou seja, a União, no caso o Congresso Nacional, é que pode criar leis sobre direito civil, comercial e tal, é que vai um monte de coisa aqui, que é só o Congresso Nacional que pode legislar. Só que aí vem o artigo 23, que faz a palhaçada completa. É competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal fazer, falar sobre. Aí tem algumas coisas aqui, tem algumas coisas que não tem problema não. O problema é dizer assim, que é competência comum zelar pela guarda, da Constituição, das leis. É aquela coisa que não quer dizer nada, né? Enfim, isso aqui não faz diferença. Mas aí começa, cuidar da saúde e assistência pública. Proteger o meio ambiente. Aí você fica, bom, e aí? Mas quem que vai fazer isso? Vai ser o governador do Estado? Vai ser o prefeito? Vai ser o presidente da República? E foi nessa confusão aqui que deu o problema todo do cuidar da pandemia. Porque o que que acontece? O Bolsonaro fez a lei lá pra combate à pandemia e ele deveria tomar as decisões sobre lockdown e coisa e tal e não iria fazer isso. Aí o STF fala, não, mas a competência é comum. Os estados e municípios também podem decidir isso daí. Tá, mas o que que você faz quando um decide uma coisa e o outro decide outra? Não tem previsão aqui. É porcaria do artigo 23? Não fala, é competência comum, é a mesma coisa. Então sai cada um andando pra um lado, e aí? Você obedece a quem? Um fala que é pra não ter lockdown, outro fala que é pra ter lockdown. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve esse problema. Teve várias situações em que o município falava pra ter lockdown, o Estado não falava. E aí? Quem que tá mandando? Porque a competência é comum. Isso não tem lógica. Isso aqui já causou um monte de problemas num monte de situações, né? Beleza. Então saúde é um desses problemas. O que que o pessoal fez pra resolver o problema da saúde? Criou o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, que daí organiza toda essa coisa, é gerido pelo governo federal, e organiza tudo isso daí. Então você tem hoje hospitais do SUS que são do Estado, que são do município, você tem UPAs, você tem um monte de coisa, que é do Estado, que é do município. Mas tudo faz parte do SUS, tudo é gerido pelo governo federal. Então você tem uma competência determinada aí, né? Pô, então não seria legal fazer isso na educação também? Não, porque na verdade você já tem essa competência, essa determinação geral pelo MEC, e os Estados e municípios já obedecem, você tem escolas municipais, escolas estaduais. Existe uma certa divisão, né? Em tese, o governo federal deve cuidar de universidades, o governo estadual do ensino médio, e o governo municipal do ensino, como é que se chama, básico, né? Então, já tem essa espécie de divisão, embora não seja uma divisão precisa, mas quem manda em tudo é o governo federal, isso já tá correto. Então pra que criar o Sistema Nacional de Educação, né? Exatamente a questão toda que eles querem fazer aqui, se você olhar a proposta que tá aqui, essa aqui foi a proposta que foi aprovada, que é um substitutivo, até já tem alguma alteração em cima disso daqui, mas se você olhar aqui, ela fala que a relação estabelecida entre União, Estado e Distrito Federal, na verdade não vai ser comandada pela União como é hoje, não vai ser o Ministério da Educação que vai ser controlado. Na verdade vão ser uma série de... Primeiro ele começa com um monte de coisa. Ah, qual é o objetivo do SNE? É garantir o direito à educação? Aquele negócio, né? Como se aqui tivesse algum significado, dizer o que a lei tem por entender, interesse, vai resolver tudo, é uma lei maravilhosa, temos as melhores intenções do mundo, no final das contas só fazem merda, é sempre assim. Mas aí o que acontece? Eles começam aqui, ó, comissão não sei o que lá, de sei o que lá, comissão de não sei o que lá, não sei o que lá, comissões, aí tem coordenador da comissão de não sei o que lá. Repara o que eles estão fazendo, eles estão tirando o direito do governo federal de controlar a educação, ótimo, eu acho que o governo federal não deveria mesmo controlar a educação, mas ao invés de fazer isso de uma forma mais descentralizada, não, eles estão criando comissões centralizadas que vão decidir isso. Estão botando na mão de funcionário público que vai decidir esse tipo de coisa, não vai ser nem governo, então mesmo que chegue um governo de direita lá, vai acontecer, lembra, embora você possa ter um presidente de direita, o governo é sempre de esquerda, funcionário público sempre quer aumentar o poder do Estado, porque ele ganha com isso, porque no final das contas, não, eu sei que tem funcionários públicos que não são de esquerda, que não querem aumentar o Estado, eu sei isso, mas se você pegar na média lá do pessoal, principalmente o pessoal que tem poder, que já está em cargo de chefia, que tem cargo de alguma coisa, o pessoal quer aumentar o poder dele, então ele quer aumentar o Estado, e esse tipo de comissão vai ser apontada por um monte de gente, tudo bem que é apontado pelo presidente, mas vai ser entre o pessoal que está ali, então no final das contas não tem jeito, vai ser um monte de soviéticos que vai cuidar da educação, e vai fazer o que? Vai justamente tentar fazer a coisa do jeito mais socialista possível, da mesma forma que o SUS é voltado à roubalheira de dinheiro e licitação, esse é o objetivo do SUS, se alguém te falou que o SUS tem o objetivo de cuidar das pessoas, saúde grátis, não, o objetivo do SUS é roubalheira e licitação, tem muita gente que fica rico com isso lá no SUS, porque são licitações enormes, ninguém se não ouve falar, você já viu denúncia de licitação do SUS, é uma vez ou outra que aparece isso, apareceu lá o Covidão e coisa e tal, o negócio dos hospitais lá de campanha e coisa e tal, mas raramente a imprensa fala, por quê? Porque não é saúde, é o SUS, saúde de graça, olha que maravilha, não podemos criticar, defenda o SUS, o SUS é uma máquina de roubalheira em compra governamental, o SUS, o objetivo do SUS nunca foi, nunca será prestar uma boa saúde, por quê? Porque, meu amigo, não é você que paga, cara, se não é você que paga, você não é o cliente, o objetivo do SUS é a roubalheira nas licitações, e nisso funciona, ó, funciona bem pra caralho, meu amigo, tem todo um esquema lá, funciona lindamente o SUS, enfim, querem fazer a mesma coisa com o Sistema Nacional de Educação, vão tirar poder dos estados e municípios e da União, e botar na mão de um monte de burocrata nesses sovietes que eles estão criando aqui, esse monte de conselhos aqui pra gerir a educação, com a piora de que, aqui, além de ter a roubalheira, porque lógico que vai ter a roubalheira também, o objetivo do estado é roubar, vai ter também a questão ideológica, porque esse pessoal vai, ó, você acha que eles vão deixar de novo um governo de direita, por exemplo, mexer nas questões do Enem pra botar coisa que não seja o mais absurdo comunismo? Qualquer coisa diferente do comunismo absurdo é extrema-direita, não pode ter no Enem. Então, aqui, o Inep tá na história aqui também, vai ter, ó, vai estar todo mundo subjugado aos comitês sovietes sobre educação, né? Então, essa é a parada, vão criar os sovietes da educação, vão tirar direitos de estados e municípios, vai ter menos descentralização e mais centralização, o que eu quero é o contrário, eu acho que a centralização do jeito que tá hoje tá ruim, não deveria ser assim, o governo não, educação é um negócio muito importante pra deixar na mão de político, o governo não, deveria privatizar tudo, deixar cada escola, da escola, da universidade, tem um reitor de esquerda, dá a universidade pra ele, agora é sua, toma aqui, pode cobrar mensalidade, o que você tiver de lucro é seu, não tem mais isso, dá pra cada escola, pra diretora de cada escola e cada creche, aquela unidade, e aí pronto, entra tudo no mercado, é muito mais barato pras pessoas pagar diretamente pelos serviços que elas usam, do que elas pagarem para o político, pro político pagar esse serviço, que é lógico, o político não tá nem aí pro agarço de dinheiro, não tá se preocupando nem com qualidade, nem com custo que ele quer roubar, então, a gente resulta no que a gente tem hoje no SUS, que é uma roubalheira enorme e uma péssima qualidade e um custo absurdo, né? Enfim, esse daqui é terrível, esse tipo de coisa, Sistema Nacional de Educação, por enquanto, tá no comecinho, pode ser que nem caminhe, é muito comum, tem muito projeto que entra lá na Câmara e fica anos e anos e não anda, tomara que seja o caso, mas vamos ficar de olho, porque isso daqui realmente seria a tragédia dentro da tragédia da educação brasileira. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.